Música Estamos de volta com mais um rolê de Suicodei em 2 Eu acordei de manhã depois de ter sido atacado por uma pessoa que provavelmente vai virar parte do meu grupo Que é assim que acontece, as pessoas me odeiam Aí vêm, nossa você não é tão mal assim Aí viram parte do meu grupo e viram realidade a mim Nós, Naruto, noite passada deve ter sido horrível pra você Nós não podemos ser tão desleixados Apertem mais a nossa segurança, nós, Naruto, nós terminamos as preparações da liberação de Green Hill Eu dividi as forças em metade General Hauser, Flick, Tori Flick vão pra fronteira de Mills em Green Hill Pra atrasar qualquer inimigo que vier de Mills Enquanto isso, General Kiba e o filho dele, Klaus, vão atacar e liberar Green Hill Apple vai ficar aqui e coordenar as comunicações entre os dois exércitos Se você está pronto, me dê a ordem para ir Ok, vamos lá Muito bem então, meu Lorde Por favor, selec, selecione o pessoal Pra vocês juntos Ah Eu vou com o General Kiba Nós vamos dar esses bastardos, né, Ridley Ah, eu não vou, eu não vou me assustar com um velhote que nem você O que você tá falando de velhote, cinna Sou o jovem, de coração Ha 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 Ai, ai, altas piadas Você fez muito bem Pra vir até tão longe O Lorde Joe Bate me prometeu reconhecimento nas... As terras de caralho Se nós vencermos Se dessa vez a hora chegou para nós lutarmos E reganhar as terras de nossos ancestrais E ganhar honra como guerreiros Ei Ei vocês, não caiam atrás de Lúcia Ok Vamos lá Dá pra atacar a runa Tá, não dá pra alcançar ninguém aqui Então espera aí Não sei, espera aqui É, mas você vai ficar esperando né Porque eles não são bestas Ah não, tem, tem pessoas avançando Ah, tribo de caralho Que, eles tem alguma runa ou que? É, mas não dá pra atingir ainda Então espera aí Vocês andem juntos Vocês também andem juntos Vocês avançem lentamente Com essa tribo aí de caralho Tá fodido né O pessoal tá atacando pra valer Tá achando Ai ai, dá uma chance Alguma chance Já levaram um coice Que runa vocês tem Então espera aí Então espera aí Então espera aí Vamos ser aí Espera aqui Avança 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 Ah, ele consegue Ah, só que não atacou O otário Então vamos lá Eu vou primeiro Recuar E atacar esses otários Vem aqui Atacar esses otários Não deu muito certo Porque eles Vem aqui atacar eles Pois, são fortinhos Eu só tenho Eu também Eu só mexo meio um pouquinho Eles Esperem Ah, falta pouco Pra começar Ah não Posso usar neles Ah, vou usar então É, não deu em nada não Mas a batalha ficou mais divertida Quando você Agora sinta os poderes De cabal Acabou com eles Virou carne moída Avança Ataca eles Cara, o pessoal do Maguinho aí Tem um alcance muito bom Aqui você Você avança E ataca esse otário Ai, toma Toma só Avança Ataca Tô só aguardando Minhas ruas Ai Não esperava Que o Hitler Fosse tomar Um pau desses Não cai Não cai Não cai Não cai Mas eu acho Que a unidade Aqui que tá Do lado dele Não Então avança Pra cá Ataca Ataca eles Tchim Opa Boa Garoto Quero ver Que unidade Pera Que ruim Ele tem Que runa Você tem Se ele não tem Quem é que tem Então Você avança Pra cá Espera É verdade Você vai Pra cá Ataca Esses Gostinhas As Foi meio Ridículo Espera Você avança Pra cá Enquanto isso O pessoal Fica só esperando Só esperando Vou ficar Com a distância Mesmo Dar uma Enfraquecida Neles Depois Caralho Eu achei Que eu só Ia dar Enfraquecida Acabei Matando O maluco Espera Você fica Aqui Espera Arruma Já usou Então Puxa Não atacando Espera Eu diminui O volume Da parada Se não Vai sair O som Duplicado Você espera Aqui Você por enquanto Espera Aqui Também Vamos lá Vamos lá Ai caralho Essa unidade É tão boa Não pelo poder Dela Mas Pelo alcance Cara Vou esperar Mais um pouquinho Opa Opa A gente pode atacar De volta Pelo menos Isso Que delícia Que delícia Você avança Você avança Você ataca Não Você espera Você espera Na verdade Você ataca Se ela conseguisse matar Aí já faz Aí já faz Que derava mais Avança Avança Câncer Câncer É aqui Agora Agora Vamos avançando Com essas tropas Você Ataca Eles aqui Fez nem cócegas Né Você ataca Esse de posta De novo Porra Não deu em nada Aqui Que isso Eu vou esperar Eles dar Mais dano Nas minhas Tropas Que aí Depois Eu já Boto Naruto Opa Não tava esperando Por isso Tava mesmo Esperando Por isso Fazer o seguinte Na verdade Não Deixa eu ver Qual é o alcance Disso Ah Então Se eu descer Ele descer Ele vai Vai continuar Tendo O alcance E vai poder Atacar Mesmo assim Só que o ataque Não fez nada Agora Se você Deixa eu ver Se eu usar Bright Shield Agora Não Vai faltar Então Você vai pra cá E ataca Eles Que aí Tá longe demais Pra eles Pegarem você 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 vem pra cá E espera E você Vem pra cá Não 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 Primeiro Você Ataca Eles Agora sim Vamos lá Vamos lá Cobalt Cadê o critical De vocês Você Você Vem pra cá Ataca Eles Boa Garoto Você Também Ataca Eles Que bom Não tá Batendo Nada Tá Com esses Otário Aqui Vai Vai Deita Todo mundo Deita Todo mundo Ah É Boa Vamos lá Agora O Ridley Ataca Boa Ridley Agora Eu vou Atacar Agora Você Vai ver Porque Eu não Entendi O que ele Falou Não deu Tempo De Desculpa Mas Era Alguma Coisa Eu Deve Tipo Salar Sobre O nome Do Professor Dele Matthew Então Fazer O Seguinte Vou Usar Você Pra Atacar Esse Porra De Novo Vai Umzinho Tá Bom Tá Bom Você Também Vai Vai Agora Você Ataca Eles E o Ridley Se o Ridley Sai daqui É Botar O Ridley Pra cá O que Tem de Rua Não É Verdade Quer Saber Ridley Deu O Seu Melhor Levou Um Deles Seu Da Puto Tá Cercado Então Vai Fazer O Que Ai 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 Me Fudeu Ai Vou Botar Você Pra Atacar Esse Bosta Você Também Enquanto Você Ataca Aqui Arregaço Na Flecha Ah Agora Que Eu Fui Ver Essa Unidade É Muito Fraca Inset De Ataque Eu Tenho Que Organizar Melhor Minhas Unidades Porra Mano Pô Seu Tô Tendo Problema Pra Vencer Ela Que É 12 Barra 12 Imagina Ele Que É 16 Barra 12 Agora O Ripley Não Ripley Não Vamos Dar Primeiro Naruto Boa Naruto Pelo Futuro De Caralha Aí Você Já Começa A 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 Dei Mole Ok Ok O Gilbert Mandou Bem Mandou Bem É Isso Eu Vou Recuar Eu Tenho Um Report Uma Idade De Gilbert Foi Atacada Pelo Inimigo Bem Isso É Um Bom Final Eu Tenho Gil Foi Morto Em Combate Caralho Eu Achei Que Ia Ta De Boa O Não Ele Morreu Em Combate Você Acho Que Agora Dá Para Atacar Também Ele Só Que Usa Sua Runa Vai Vai Para Atrás Dele Ah Estou Com Medo O Ridley Não Pode Morrer Eu Não Vou Morrer Aqui Eu Tenho Muita Coisa Fazer Bem Talvez Aquela Unica Unidade Lá Que Sobrou Era Do Ridley Agora Eu Vou Botar Ataca Esse Bostle Aqui Né Motl Ser M так Que Tô Tô Ba Quê Tô 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 Conseguimos? Ah, eu não devo mais nada Até então Merda Caralho Finalmente Puta que pariu, que luta demorada Nossa senhora, nossa senhora Vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo, é nóis